Uma divisão muito importante dentro do mundo do Yoga é a manifestação densa e a manifestação energética de algo. Sempre existem duas dimensões da consciência, uma prakriti, outra purusha. Dentro do Yoga, a gente vai ter a mente no meio do campo, se relacionando com duas metades diferentes. A metade externa, a metade visível, a metade palpável, a metade densa, a metade, digamos assim, mais objetiva e a outra metade mais interna, mais subjetiva, mais energética, mais espiritual. Então, existem dois campos onde a mente é um dínamo, um conector dessas duas partes. A parte de fora é barri e a parte de dentro é anta. Karana vai significar instrumento de ação, ferramenta. Então, qual é o barri ou barri karana? São cinco princípios de recepção, lunares, e cinco princípios de emissão, solares, chamados de nanendrias e karamendrias. Depois a gente vai estudar eles um pouco melhor. Mas, basicamente, o que a gente chama de sentidos, de uma forma, qual é a ordem? Audição, shabda. Tatus, parsha. Aí a palavra visão, roupa. Raça, paladar e ganda, olfato, eles são cinco panchamahabutas na mão lunar, na mão receptiva. A gente deveria traduzir lunar como receptivo, em vez de passivo. Passivo não é uma boa... Receber nem sempre é tão fácil assim. Saber receber é um dom. Então, esses cinco aspectos receptivos de cognição são chamados de gnanendrias. Que é como manas, a mente, recebe a informação do mundo material, do mundo externo. E ela vai atuar sobre o mundo externo com cinco elementos da mão solar. Quais vão ser esses? Então, em relação à shabda, à audição, a gente vai ter vak, que é expressão sonora, de forma em que a gente chegue bem longe. Ok? Aí esses dois que vêm a seguir têm problemas, dependendo do texto, como você interpretar, etc. Mas, aqui a gente vai propor de que o relacionado aos parsha, o tato, é pada, é pé. A locomoção tem a ver com o elemento vaio, do ponto de vista dos karamendrias. Que é a capacidade da gente agir sobre o mundo. Emitir a ação sobre o mundo. Aí depois, eu não sei se é grã, mas vai ser traduzido no geral como mão. E isso a gente vai associar ao princípio do fogo, o princípio da visão. No geral, na maior parte dos livros de Ayurveda, vocês vão ver isso em ordem diferente. Mas, bom, depois a gente discute isso, se for o caso, de uma maneira mais arrepimboca da parafuseta. Aí, em relação ao panchamahabuta de ala, a gente vai ter o princípio do aspecto reprodutivo. A água é quem, digamos assim, fecunda a vida. Então, isso vai ser, no geral, traduzido nos livros como ejaculação. Ok? Mas, por exemplo, quando o sapinho está jogando óvulo lá na água, isso é a ejaculação dele. Tudo que envolve o processo de criação de vida, quando a folha está soltando pólen e a parte de gametas, etc., está associado a isso. Não importa se isso está como esperma ou o que seja. E o outro é uma capacidade escritória, que, por exemplo, na ameba ele vai escritar pela boca. Ok? No corpo humano, a cloaca está separada da genitália, mas na galinha, tanto o escritório quanto o reprodutivo estão no mesmo buraco. Ok? Então, a capacidade de excretar matéria, mala, resíduo metabólico é o quinto, que é relacionado ao preto e vir. Ok? Lembra que você fala, hum, cheirinho! Depois a gente vai associar os dois, assim, né? Ou estignando a indresa e o carma indresa, mas que seja. Isso tudo é chamado no yoga de bahir karana. Ou bahir karana. Como que a mente se relaciona com o mundo externo, material, objetivo. Só que a psicologia, dentro do yoga, vai ter toda uma outra dimensão interna, para além da razão, para além da memória, para além dos sentimentos. Então, o que acontece dentro do mundo do yoga? Chegam as impressões. Essas impressões que chegam através dos indresas, dos sentidos, elas mexem numa máquina. Uma máquina sensitiva. Ok? Essa máquina sensitiva, ela joga a informação para a memória. Que é uma das partes que estão lá dentro. Que vai ser aqui, nesse contexto, chamado de tita. Dentro desse lugar que a gente está chamando. Tita, a sede, aquela informação, ela fala, isso é verde. Aí, Manas pega essa informação, que, digamos assim, tita qualificou ela, e joga no Budi. Pergunta, Budi, isso é verde? Aí, o Budi fala, sim, isso é verde. Não, isso daqui talvez não seja verde, etc. E tal. Ok? Aí, essa informação volta para o Manas de novo. Essa informação é jogada no Arrancara. Ela, Manas, pergunta para o Arrancara. Você, eu sou verde, Manas? Ou Arrancara? O Arrancara vai poder responder. Depende. Aí, ela não vai falar sim ou não. Ok? Então, dentro da visão ocidental, a mente iógica para aqui. Tem três, digamos assim, bate e volta que ele faz. Bate no tita, bate no Budi, bate no Arrancara e acabou. O processo da existência psicológica. Ok? Porém, tem um outro conceito dentro do Antarakarana, Antarakarana, que é o Atman. Esse conceito é bem problemático para a visão ocidental, porque ela não cabe dentro do que a gente chama de psicologia. depois que bate nesse Arrancara e a resposta é sim ou não sou isso, a mente, ela tem a capacidade, atenção para a palavra, a capacidade de fazer a pergunta, mas será que eu sou realmente isso? Ou isso vai mudar? Essa pergunta é Satyama. Isso é uma verdade transitória? Isso é uma identificação transitória ou é uma identificação eterna? Então, quando a mente faz esse epa, sabe quando você pega o pão e você fala assim, epa, cadê o queijo que era para estar aqui? Você, digamos assim, é o ponto do Códito Ergo Sum, eu não sei o quanto que vocês estudaram Descartes. Mas chega um momento que o Descartes se debate com um monte de questão e ele pergunta, mas será que o demônio pode estar me enganando? Será que eu não estou, de alguma forma, achando que eu estou racionalizando, mas eu posso estar sendo enganado pelo diabo? Porque aquilo tinha todo um contexto da Idade Média, da Filosofia Medieval, etc. E o argumento do Códito Ergo Sum, na verdade, não é penso logo, existo. Ele fala assim, como eu consigo questionar o questionamento? O argumento do Códito é, eu consigo saber que o diabo não é o diabo, porque eu consigo questionar a possibilidade dele ser o diabo. Então, o Códito Ergo Sum é, eu tenho uma capacidade secundária de reflexão. Não só a reflexão, digamos, se eu sou ou não sou. Tenho uma capacidade secundária de reflexão, se é, eu sou realmente isso. Isso é realmente verdadeiro, isso é realmente confiável, em um certo sentido. O que a psicologia védica vai falar é, é melhor apostar em Deus. O grande problema da filosofia cartesiana é que as pessoas te falaram para ele, mas é o Descartes, quando você cogita de cogita, o diabo também pode estar cogitando, de cogitando, de cogitando, de cogitando infinitamente. Por que na primeira rodada valeu e na segunda não vale? Ele pode estar sentado em qualquer uma desses questionamentos. E foi só quando Nietzsche girou e chegou e falou lá, sei lá, 100, 200 anos depois, que ele falou o seguinte, Deus está morto, é porque filosoficamente chegou-se a um lugar de sustentar a razão humana para além da necessidade de qualquer Deus ou diabo na cena da filosofia. Voltando à psicologia védica. Ao Antar Karana. Nesse lugar, a resposta do Yoga é, eu realmente sou isso? Essa pergunta, ela procura algo que seja plenamente eterno e confiável. O que fundamentalmente sou eu? Porque na experiência psicológica humana, você pode algum dia ter gostado de Marisa Monte, outro dia você já não gostou mais de Marisa Monte. E algum dia na tua existência você ter falado, eu sou o fã número um da Marisa Monte, hoje você não necessariamente se identificar mais com isso. Então, esse processo de identificação, ele é um processo muito instável, muito corriqueiro. Ele vareia, gente. Você vai na feira um dia, ele está de um jeito, você vai na feira outro dia, ele vareia. E a resposta do Yoga é, sim, existe um estado de consciência maior do que o estado de consciência menor. Só que ele não é descritível. Por isso que ele não é uma filosofia. Por isso que ele é uma experiência mística. Por que ele não é descritível? Porque para o eu maior ser vivenciado, o eu menor precisa dissolver. E quem descreve é o eu menor. Então, é apenas quando o Arrancara e a trupe, lá do Budi, do qualquer coisa que seja, do Tita e etc. Apenas quando há o silêncio desses três, que há apenas a presença do ser, apenas o fenômeno da consciência puro e cristalino, nesse momento, a presença é, mas ela não é, qualificável. Porque para ser qualificável, quem vai qualificar são os outros três. Então, é apenas quando a noção de espaço-tempo e eu, pequeno, Arrancara, se dissolvem, que a verdadeira verdade absoluta que existe para além da descrição, a gente fala no judaísmo, no catolicismo, muitas vezes, Deus não é capaz de ser descrito. Por que Deus não é capaz de ser descrito? Porque quem descreve precisa estar morto, precisa estar dissolvido para essa coisa existir. Da mesma forma que um pingo de água precisa se dissolver para o oceano existir, enquanto o pingo de água é pingo de água, o oceano não é possível de existir, no sentido de que esse estado de união anula a capacidade racional. Deve, precisa, tem que anular isso. Ok? Então, para fechar, Anta, Karna, e Bahri, Karna, é um aspecto importante para a gente botar o conceito da alma dentro do jogo, no meio da galera da razão e etc. Show? Ok. Vamos ver onde estacionamos o carro. Vamos lá. E aí,